Agora, privy, mas os seus telefones vibram e fazem haste, pois você está a voltar em tempo para o ano do nosso Senhor, 1625. Agora, por favor, poned os seus telefones móveis em vibração e apresuraos, porque estáis a punto de viajar em tempo ao ano do nosso Senhor, 1625, ao primeiro asentamento de peregrinos. 1625, ano da chegada dos primeiros pães do Jericho. E agora, colocam os телефones em vibração e preparo você para um dia, por uma reza do Xih Intensão de Siar? Hoje, em seguida, role em 1625, para o primeiro primeiro palco de Jericho. Olá, Laura, gostaria de se divertir.